Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como eu faço uma canjica, dica super importante para a sua canjica ficar super cremosa e super saborosa e para você já ir pegando as dicas para quando vier as festas juninas, você está craque na hora de fazer a canjica. Então vou cozinhar aqui nessa panela de pressão, já deixei de molho 250 gramas de milho para canjica, tá? Deixei de um dia para o outro, já retirei a água e coloquei outra água. Agora eu vou colocar aqui na panela e vou colocar também o açúcar, estou usando uma xícara de açúcar 200 gramas. Em seguida eu vou colocar um litro de água, tá? Eu já estou colocando água quente que é para adiantar o cozimento. Coloquei aqui toda a água, agora eu vou misturar. Misturei um pouco e já vou colocar a tampa, tá? Da panela. E fica assim, não coloquei muita água, tá? Que é para não estourar a panela. Então o ideal é que você coloque pouca água, mais ou menos um litro e se precisar você coloca mais, tá? Tampei aqui a panela e vou deixar cozinhando por aproximadamente 30 minutos. depois de 30 minutos esperei sair toda a pressão da panela e aqui o milho já tá cozido porque eu deixei de um dia para o outro milho de molho na água, então só foi 30 minutos. Mas se o seu não tiver cozido em 30 minutos, você coloca mais água. E aqui tá o segredo para deixar a canjica super cremosa. Você vai separar aproximadamente 3 colheres de canjica e vai colocar para bater no liquidificador. Coloquei aqui no liquidificador, eu já vou colocar 500 ml de leite, já para ajudar na hora que for bater no liquidificador. E se você estiver gostando dessa receita, curta, comente, compartilhe. Me sigam lá no Instagram, que é claudia__receitas. Depois disso é só bater por aproximadamente uns 2 minutos. depois disso é só colocar a canjica cozida na panela, escolhi essa panela para finalizar essa receita e depois é só colocar a mistura que a gente bateu no liquidificador. E deixa eu falar para você que não sabe cozinhar ou para você que quer trabalhar nas redes sociais fazendo comida ou para você que quer trabalhar em casa vendendo comida. Está disponível o meu treinamento comida caseira para vender. Eu vou deixar o link aqui abaixo fixado no primeiro comentário. Vão lá que esse treinamento está completinho e vocês vão aprender muito sobre tempero, sobre o tempo de cozimento de cada comida e a maioria das comidas que você vai precisar fazer na semana ou final de semana. Em seguida é só colocar o leite condensado. Estou colocando aqui uma caixinha com 395 gramas. Em seguida já vou colocar uma caixinha de creme de leite 200 gramas e o leite de coco, 200 ml de leite de coco e também 100 gramas de coco ralado em flocos. Agora é só mexer para misturar bem. E depois de bem misturado você continua mexendo até dar o ponto da canjica. Não esqueça do sal. Uma pitadinha de sal é importante para saborizar essa canjica. É um dos segredos é colocar uma pitadinha de sal. E depois de 30 minutos mexendo a canjica vai ficar assim e fica super cremosa e muito saborosa. Gente essa canjica ficou simplesmente uma delícia. Façam que vai fazer muito sucesso essa canjica. E depois opcional é só você colocar um pouquinho de canela né gente para quem gosta. Mas a canela faz toda a diferença. Fica simplesmente uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o gostei. Se for novo por aqui seja bem-vindo. Se inscrevam. Ative o sininho para vocês não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.